Tudo bem com vocês? E hoje venho trazer para vocês aqui um aplicativo que se chama TrendXWB que é um aplicativo que traz uma animação 3D de um motor Rolls Royce por dentro Eu estou a fazer isto porque eu sei que ainda há gente aí que gosta que eu faça vídeos com conteúdo de aviação E ainda mais que eu hoje, além de que eu tenha aqui o X-Plane 10 Estava sem inspiração para fazer um vídeo sobre outros jogos Que é assim, como podem ver eu tenho aqui imitações de GTA que nem me apetece abri-las outra vez Aliás, até vou já apagá-las aqui à vossa frente, que isto aqui não vale nada Vamos aqui abrir, que ficou, tenho que admitir que ficou excelente Olhem, eu vou já aqui dizer onde fica algumas coisas Aqui vocês estão a ver que eu vou depois meter aí uma seta com o Kinemaster Tem aí a câmara de combustão que vocês até podem ver aí fogo a sair Que é o que faz impulsionar o motor todo E depois cá à frente temos o fan Que é aquele ventilador maior Cá atrás temos a turbina E aqui dentro do motor temos estas aletas Que acho que é o que também faz a pressurização no avião E o que acontece é Eu acho que Eu acho que isto aqui tem uma animação Para vos mostrar como é que o motor impulsiona o avião para a frente Olhem, aqui está Ah, mas aqui está a faltar o resto Aí bugou o Mobizen Bom, pelo menos acho que a minha facecam bugou Ela está aqui Não sai da mesma imagem Ainda não percebi porquê Não estou aqui a encontrar Mas pronto Eu explico-vos Mesmo que aí a minha facecam esteja bugada Que eu até vou fechar Pronto, já está fechada Então é o seguinte Ele logo no princípio entra assim Por esta... Pelo fan E depois Uma parte vem por aqui Vem ter as aletas que vocês vão ver a seguir Acho que é aqui Nesta parte Não tenho a certeza Ah, é assim Corre por estas aletas aqui Que vocês estão a ver E depois vai ter aqui a câmera de combustão Que vai mandar o... O ar com força Até... À... À turbina E chegando... E ao chegar à turbina É por aí que ele sai E pronto Aqui está um vídeo Assim... Muito simples hoje Espero que tenham gostado Não se esqueçam de dar like aí No vídeo E subscrevido no canal Se vocês ainda não são inscritos Até à próxima Tchau 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 Tchau